Carlos fez uma cirurgia no quadril há dois anos e uma prótese foi colocada lá dentro. Na semana passada, ao tentar entrar numa agência bancária, o detector de metais apitou e ele enfrentou um constrangimento daqueles. Eu vi ali que eu levantei minha camisa, mostrei para o guarda, não tinha nada, não tinha nenhuma arma, não tinha, tinha até todas as moedas, relógio, celular, tudo que tinha. Eu precisava fazer um depósito identificado e fui travado. Carlos teve que voltar em casa para pegar os exames que comprovam que ele tem a prótese. Mesmo assim, de acordo com ele, não conseguiu entrar na agência imediatamente. Por sorte, eu moro perto desse banco, buscar o laudo médico, levei também a radiografia para eles, e mesmo assim ainda demoraram quase meia hora para nos liberar para entrar e para fazer o depósito, que além do constrangimento, foi uma perca de tempo ali, de muitos minutos. Ao contrário do que muita gente pensa, quem tem materiais como aço, metal ou titânio no corpo, não precisa andar para cima e para baixo com um documento que comprove isso. É claro que apresentar um laudo ou exame médico pode ajudar, mas tudo vai depender do funcionário do banco ou empresa que tenha o mesmo sistema de segurança. Ninguém é obrigado a andar com esse tipo de documento, atira cola, ainda mais se eventualmente esse documento seja um documento original. Mas é claro que o consumidor pode, ou o cidadão pode, tirar cópia, deixar esse documento registrado em seu telefone e apresentá-lo nas situações que são eventualmente necessárias. Mas é preciso que o banco, o fornecedor, ofereça condições de tratamento digno, a despeito até do consumidor não possuir no momento comprovante de marca-passo ou mesmo de uma cirurgia que eventualmente tenha colocado metal em seu corpo. É preciso que o fornecedor ofereça uma condição de atendimento digno, respeitoso. O conselheiro da OAB explica que a agência bancária é quem deve providenciar atendimento adequado para pessoas na mesma situação que a do Carlos. Além disso, quem passa por esse constrangimento pode fazer uma reclamação no site da empresa ou banco e até mesmo recorrer à justiça. Havendo então falha, havendo então essa situação, o consumidor tem sim o direito, claro, de buscar uma indenização no judiciário. E esses casos já aconteceram em outros momentos. O judiciário já assim condenou instituições financeiras, bancos, fornecedores, por esse tipo de atendimento desprezível. Um atendimento que faz com que a pessoa, logicamente, se coloque em uma situação de extremo vexame.